Olá a todos, estou aqui para vos dar uma nota sobre a minha posição e uma visão geral sobre um grande debate que acontece aqui no Parlamento Europeu relativamente à lei da restauração da natureza. Vou primeiro explicar-vos como é que é o processo, como é que tem sido o processo, para vocês compreenderem as dinâmicas entre instituições e mesmo dentro dos grupos políticos. Depois partilharei uma desconstrução sobre mitos que se tentam perpetuar relativamente a esta lei e por fim partilharei a minha visão política do quão errado é ir contra esta lei para a restauração da natureza e sobretudo o jogo político bastante desenformado e colado à extrema direita que alguns grupos neste Parlamento Europeu, supostamente pró-União Europeia, estão a jogar. Mas vou fazer este resumo todo, vai ser um bocadinho longo, um pouco mais do que vos estou habituado a partilhar, mas de qualquer maneira espero que consigam ficar aqui uns minutos para trocarmos estas impressões e depois se conseguirem comentem também para trocarmos algumas opiniões. Portanto, começando sobre o que é que é a lei para a restauração da natureza. É uma lei proposta pela Comissão Europeia para restaurar os ecossistemas, tantos terrestres como marinhos, para garantir que nós conseguimos cumprir o Pacto Ecológico Europeu. Não nos esqueçamos que uma das grandes premissas para a eleição em 2019 foi a transição para um modelo descarbonizado e por isso também é que nós em Portugal conseguimos eleger, através da minha figura, um representante para os verdes de Aliança Livre Europeia, para cumprir esta transição para uma sociedade descarbonizada, mais justa, mais igualitária e que efetivamente contempo a proteção dos ecossistemas, das pessoas e dos vários setores económicos. E por isso, quando nós debatemos o Pacto Ecológico Europeu no início do mandato, decidimos o target geral de decrescimento das emissões com gases de efeito estufa e, portanto, para atingir essas metas de decrescimento da emissão com gases de efeito estufa até 2050, temos que, nos vários setores, adaptar a legislação para cumprir esse propósito. E apesar destas legislações trazerem desafios, trazem também oportunidades. E por isso, dentro de todos estes pacotes, nós temos andado, ao longo destes últimos três anos e meio, cerca de quatro anos agora, a fazer este trabalho, esta avaliação. A lei do restauro da natureza, curiosamente, tem dois objetivos. O primeiro, bastante peligro, que é reconhecer que o modelo económico e social que nós temos aplicado chegou ao limite. Portanto, degradou os próprios ecossistemas necessários para a próxima sobrevivência de alguns setores, nomeadamente a agricultura e pescas, tal como infere que nós temos que transitar, então, para um modelo mais sustentável, que garanta também a produção destes setores, nomeadamente o agrícola e o pisciclo, mas com modelos mais ecológicos de produção. E, portanto, essa contemplação que nós estamos a caminhar para o sentido errado é, efetivamente, um marco político. E, de modo geral, todos os partidos assim o reconhecem, grupos políticos, exceto a extrema-direita. Já sabemos quais as suas posições relativamente às matérias climáticas. E, então, a Comissão Europeia apresentou, dentro dos vários pacotes legislativos, uma medida, uma lei, para garantir que os Estados membros e a União Europeia, num todo, tenha planos e metas para restaurar estes ecossistemas, que vão ser fundamentais. O que se diz é que, por exemplo, um euro investido na preservação dos ecossistemas terá um retorno, a curto-médio prazo, de 8 a 35 euros. Portanto, é claramente o investimento tem o seu custo, mas o custo de investimento é isto que nós temos que olhar a curto e médio prazo. E, portanto, esta proposta foi apresentada pela Comissão e o Parlamento Europeu tem a responsabilidade, com qual o legislador, de fazer a sua posição. E, portanto, esta matéria que tem a LID, portanto, a direção, sobretudo, da opinião em ambiente, tinha outras opiniões, também pescas e agricultura, porque são comissões relevantes também para esta proposta da Comissão. Tanto em pescas como em agricultura e, ultimamente, em ambiente, houve uma grande estratégia por parte dos populares europeus, portanto, o IPP, onde estão inseridos o PSD e o CDS, para não fazer o trabalho que é costume de se fazer. Portanto, ter opiniões divergentes, mas tentar encontrar um ponto comum entre as várias visões e as várias propostas dos grupos políticos e caminhar no sentido de melhorar a proposta da Comissão. Portanto, a Comissão, como foi a que iniciou o processo, já apresentou a sua proposta. O Conselho dos Estados Membros, dos 27 Estados Membros, também já tem uma posição sobre esta lei. Portanto, curiosamente, até a instituição quer ter adicionalmente mais conservadora, já tem também uma posição relativamente a esta legislação e o Parlamento, então, através destas comissões, teria opiniões para melhorar a proposta da Comissão. Algo que não aconteceu, como disse, por iniciativa do IPP, que voluntariamente, e já vos explico depois no final a minha visão política do porquê que isto está a acontecer, decidiu não contribuir para o melhoramento e para fazermos emendas comuns, para encontrarmos um texto comum e o Parlamento ter uma posição e decidiu rejeitar todas estas propostas. Portanto, estas iniciativas de rejeição das opiniões foram feitas em pescas, em agricultura e em ambiente, por iniciativa do grupo de centro-direita. E então, por grande lobby e grande influência, houve uma maioria de centro-direita, colada à extrema-direita, negacionistas climáticos, que tanto em pescas, como em agricultura, como em ambiente, rejeitou a proposta da Comissão. E, portanto, agora estamos no cenário de, para a semana, votarmos propostas que foram apresentadas e emendas que foram apresentadas em plenário. Portanto, todos os deputados que não só estavam presentes nestas comissões, pescas, agricultura e ambiente, vão ser chamados a votar sobre algumas emendas deste relatório, mas o primeiro voto será de uma rejeição da proposta da Comissão, mais uma vez apresentada pelo Partido Popular Europeu. Portanto, mais uma vez, esta dinâmica de não querer fazer compromissos, de não nos sentarmos à mesa, de não termos, do Parlamento não ter uma posição para depois debater os trílogos. O que é que são os trílogos? São quando temos a proposta da Comissão, quando temos a proposta do Conselho e temos uma posição do Parlamento, sentamos estas três entidades à mesa e tentam chegar a uma posição comum. Este tem sido o trabalho feito, muitas vezes, com muitas horas de negociações em vários fecheiros em torno do Pacto Inconstitucional. E, portanto, não é isto que vai ser apresentado pelo Partido Popular, o que vai ser apresentado é, mais uma vez, a rejeição desta proposta sobre a batuta de não haver aqui uma ligação com a realidade. Já vamos, à segunda parte do vídeo, a não falar destes mitos que têm sido gerados para causar medo e causar aqui alguma entropia neste processo, que é supejamente importante para descarbonizarmos a nossa economia e ajudar os próprios setores que são referidos como estando em causa com esta revisão da legislação. E, portanto, na próxima semana vamos ter, então, esta posição no Parlamento, portanto, a primeira votação será para rejeitar a proposta da Comissão e, por isso, se ela for para a frente, o sinal que o Parlamento dá é que quer que a Comissão apresente uma nova lei para o restauro da natureza. No final do vídeo vou-vos explicar porque é que acho que isto não é plausível e tudo o que envolve esta dinâmica política em torno desta matéria. Eu agora iria para a parte dos mitos, portanto, vamos tentar desconstruir aqui alguns mitos que são perpetuados e que, no fundo, esses sim não colam com a realidade e que tentam fomentar um espírito de medo e de desconfiança entre vários setores. Agora vamos focar-nos nos mitos que são perpetuados para não defender esta proposta e o mais estranho ainda não é não defender, mas não tentar melhorá-la. Portanto, como eu vos disse, o trabalho que está a ser feito, infelizmente, pelo Partido Popular Europeu, que diz ter uma bandeira pró-União Europeia e pró-ambiente, é exatamente a narrativa da extrema-direita. Portanto, ir contra qualquer proposta da Comissão Europeia e é, no fundo, perder a alavancagem política do Parlamento Europeu em tentar chegar a consensos e a garantir que a nossa posição, já todos nós sabemos que existem divergências, mas, no fundo, tentar consensualizar uma posição, tem essa força depois nos trílogos para garantirmos que a proposta que se sai no final dessas discussões seja a mais equilibrada para todas estas instituições e, no fundo, para dar cumprimento ao Pacto Ecológico Europeu e para garantir a sobrevivência destes setores. Portanto, vamos diretamente aqui aos mitos. Escassez. Fala-se muito da escassez alimentar e, portanto, esta restauração da natureza vai tirar muita área produzível, não só em terra como no mar e isto fará com que exista menos produção alimentar. Dizer que a produção alimentar não está diretamente ligada com a área produzida. Hoje em dia temos uma eficiência muito elevada em sistemas intensivos e, portanto, se ligarmos isto ao facto de que cerca de 20% dos bens alimentares produzidos na União Europeia serem desperdiçados, nós não temos propriamente falta de alimentos. Nós temos a falta de acesso a alimentos. E, portanto, esta questão não é compatível com a realidade. A outra questão foca-se quando se fala nos preços, que os preços irão aumentar e, portanto, está aqui ligada com a guerra na Ucrânia. Se, efetivamente, existem ou existiu um período de maior oscilação dos preços alimentares, hoje em dia, através do banco do FMI, nós verificamos que grande parte dos preços que estão alocados aos produtos, e nomeadamente aos produtos alimentares, está diretamente ligado com o aumento exagerado dos preços no final da venda. Portanto, a chamada gridflation. Quando nós temos entidades corporativas a inflacionar o preço para garantir um volume maior de venda unitária desses preços, seja por unidades de produto, ou por quilograma, ou por tonelada. E, portanto, o que se vê é que os preços estão tendencialmente a crescer, mas devido a esta gridflation, os preços que chegam ao consumidor final, nomeadamente bens alimentares, são ainda efetivamente altos. E, portanto, há medidas específicas para combater este fenómeno, e não partem necessariamente só de nós bloquearmos uma lei para o restauro da natureza. Depois, o que se vê é que, mais uma vez, como não falei no início do vídeo, o investimento que nós fazemos na preservação da biodiversidade é um investimento nos próprios setores, não só agrícolas, mas piscícolas, porque sem a natureza não existe comida. E o que nós vemos hoje é que o setor alimentar é um dos maiores destruidores da biodiversidade. Vários relatórios apontam para este facto. Está diretamente ligada esta legislação com a revisão da legislação em torno dos pesticidas, e, portanto, nós vemos que há aqui duas grandes indústrias que estão, três, ameaçadas, portanto, no seu modo de fazer a sua produção e o seu modelo de negócio tradicional. E falo do setor agrícola, do setor químico, bioquímico e do setor piscícola, mas sobretudo as grandes indústrias. E, por isso, quando estas indústrias se sentem ameaçadas, naturalmente elas têm os seus representantes políticos para fazer a sua guerrilha política. Quando se fala que esta proposta não teve uma leitura por parte dos vários setores, também não é verdade, até porque grande parte da legislação é influenciada previamente por vários agentes ligados a estes setores, antes da própria comissão apresentar a proposta. Portanto, como nós vemos, um caso exímio é a Copa Cogéca, que sempre que tem a oportunidade, e muitas vezes tem até ligações diretas de ex-membros das instituições que o trabalham ou trabalharam com a Copa Cogéca e que fazem lobby direto agora com a comissão e várias outras instituições na União Europeia, a formulação destas propostas é muito comissionada a priori por estas instituições. Depois disto, ainda existe o grande lobby destas instituições no que refere à influência dos Estados Membros e à influência de vários grupos aqui no Parlamento Europeu. E, portanto, o resultado final é que não satisfaz estas grandes indústrias e estes grandes lobbies industriais, que no fundo têm que fazer alterações também para garantir a sobrevivência do seu setor. Outro mito que aqui é perpetuado é que não existe apoio económico para estes setores fazerem transição. Dar-vos a nota que só o setor agrícola tem cerca de 28% do quadro financeiro plurianual, portanto, entre vários programas e entre os vários Estados Membros, mas nós estamos a falar de cerca de 360 mil milhões de euros que são direcionados para o setor agrícola. E, portanto, se há setor que tem ajudas para produzir e para transitar o seu modelo produtivo, é efetivamente o setor agrícola. O Piscicla também, através do Fundo Europeu para os Marinhos e das Pescas e da Aquacultura, do qual eu também fui relatório por parte dos Verdes no início deste ano. E, portanto, existe bastante dinheiro para estas indústrias se adaptarem e, portanto, fazer esta transformação. Agora, o que nós vemos é que estamos a ir contra grandes interesses e grandes lobbies. E dar-vos só aqui uma perspectiva que, sem esta regeneração da biodiversidade, estes setores vão ser os mais afetados. Nós vemos isso com os altos impactos do aumento das temperaturas, nomeadamente na Polícia Ibérica, na questão dos recursos hídricos, da poluição dos nossos aquíferos por agrotóxicos. E, no fundo, é curioso que quando nós vemos uma estratégia que foi a estratégia para a preservação da biodiversidade e a estratégia do prado ao prato, que falava nestas metas de redução de pesticidas, transição dos sistemas agroalimentares, na redução da poluição generalizada, uma renaturalização de alguns habitados, todos os grupos na sua generalização apoiaram, mas porque era uma estratégia. Quando nós vamos além, é vinculativa, que garante que existem, então, estas metas e esta obrigação de cumprir pelos Estados-membros desta regeneração dos ecossistemas, é aí, como se costuma dizer, vir a subir com o prego e, portanto, já não se quer avançar nesta matéria. Não se quer determinados grupos, nomeadamente o Partido Popular, que está a fazer a agenda, infelizmente, da extrema-direita. E, por isso, agora terminada, íamos para as minhas conclusões políticas finais de o que é que por trás de tudo isto está e o que é que podemos esperar para as próximas semanas barra meses. Ainda agora, para as conclusões políticas, e obrigado a todos e a todas que conseguiram estar estes largos minutos comigo. Não se esqueçam depois de comentar na secção dos comentários, para termos um diálogo e trocarmos informações. Estas posições políticas bastante extremadas, sobretudo do Partido Popular Europeu, são contrariadas por vários relatórios de várias organizações não-governamentais, do setor empresarial, dentro do setor agrícola, dentro do setor piscicla, e, portanto, mesmo os setores mais ditos tradicionais que defendem, ou que defendiam, de algum modo, as posições do Partido Popular, hoje em dia se elevam para contrariar esta narrativa que não esbarra com a realidade. E, então, da minha análise, isto não aconteceria se esta proposta tivesse sido debatida no início do mandato, e, portanto, nós sabemos que aqui um ano estamos em eleições europeias, existe uma dinâmica nacional de transformação de alguns Estados-membros numa corrente mais conservadora, com eleições nacionais, isso também se viu com o lobby agrícola, por exemplo, na Holanda, onde um partido fundado recentemente teve uma grande expressão eleitoral, e, portanto, para quem é mais conservadora, e muitas vezes promove estas narrativas desconectadas na realidade, isto faz soar alarmes de próximas eleições, e, portanto, existe aqui claramente uma ação do líder do Partido Popular Europeu, Manfred Weber, para garantir que a sua narrativa se cola a esta narrativa destes grupos mais extremados, muitos deles conectados mesmo como extrema-direita, e que são anti-ciência, portanto, anti-alterações climáticas, e, portanto, são negacionistas climáticos. Isto é visto no Parlamento, não confio em mim, vejam as intervenções destes grupos conservadores de extrema-direita a negarem inequivocamente que as alterações climáticas acontecem, e, portanto, todas as medidas para comatar e tentar mitigar os seus impactos. E vemos agora, com as eleições espanholas, a possibilidade do Partido Popular fazer centro-direita, fazer coligação com o Vox, portanto, do Partido de Extrema-Direita, que é claramente negacionista. E, portanto, esta tendência do, infelizmente, a meu ver, porque se perde aqui um grande aliado para o Partido Popular Europeu, que, tendencialmente, seria sempre contra estas dinâmicas extremadas de rejeitar propostas, e se sentava à mesa e tentava negociar uma proposta razoável para todas as partes. O que se vê agora é que existe esta maratona, este sprint, digamos assim, de um ano até às próximas eleições, e, portanto, tudo o que for para bloquear a legislação para cumprir o Pacto Equológico Europeu é o que este grupo, influenciado por estas grandes lobbies da agroquímica, do setor agrícola, do setor piscicla, têm em mãos. E, portanto, aqui existe uma vontade de Manfred Weber ir mesmo contra aliados seus, nomeadamente Roberta Metzola e Ursula von der Leyen, que são do seu grupo político, do seu feminino político, e que estão favoráveis a esta transição, portanto, à aprovação desta legislação. Com cedências, com negociação, como é óbvio, mas, no fundo, acabando por cumprir este mandato com uma transição efetiva, com objetivos bem concretizados. E, portanto, esta dinâmica de rejeitar todas as propostas, de bloquear tudo, inclusive de substituir membros nas próprias comissões que são mais favoráveis à votação do que outros que se absteriam ou iam mesmo votar a favor, demonstra muito o estilo de narrativa e agressividade que está a emanar deste grupo há um ano das eleições europeias. Infelizmente, é algo que eu creio que vai diminuir a capacidade do próprio Parlamento Europeu em chegar em consensos, em fazermos reformas estruturais necessárias para, efetivamente, descarbonizarmos a sociedade e, no fundo, para a própria sobrevivência dos setores que este grupo, ou estes grupos, dizem querer proteger. No futuro, vamos ter agora, como disse, então, a votação do Nature Restoration Law em plenário. Veremos qual o seu resultado e veremos também as consequências políticas desse mesmo resultado porque, não tínhamos dúvidas, a questão climática será também um tema quente nas próximas eleições europeias e nas próximas eleições que tenhamos, seja o nível nacional original.